Nesse fim de semana foram registrados dois homicídios, um caso de perseguição da polícia e também uma morte suspeita em Rio Preto. Quatro casos aí tem chamado a atenção. Além desses, outros 22 casos foram registrados desde o começo do ano até agora. Números alarmantes que deixam a população bastante preocupada. Repórter Melissa Alcântara está na Delegacia de Investigações Gerais e ao vivo conversa com a gente. Mel, bom dia pra você. O que as autoridades falam sobre isso? Olá, Casagrande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, realmente esse número de casos chama a atenção e preocupa sim as autoridades. Mas o que a equipe aqui da DIGI ressalta é que todos esses casos, a maioria desses casos, estão sendo esclarecidas e em um curto período de tempo. Aqui conosco o doutor Alceu Lima de Oliveira Júnior, ele que é um dos delegados aqui da DIGI. É isso mesmo, doutor. Muito trabalho, mas que tem dado resultado. Bom dia. É, aumentou um pouco o número de homicídios no começo do ano, mas também aumentou bastante os casos esclarecidos. E que situações chamam a atenção quando vocês se deparam com essa quantidade de casos? Teve três homicídios que tem relação entre eles, então até justificava que aumente o número de homicídios. Não foi assim, mas pode ter três no mesmo final de semana porque foi uma guerra, mas não foram os três no mesmo final de semana. Teve até homicídio durante a semana. Mas o que chama atenção também é que após a gente prender e prender os envolvidos nessa guerra, entre aspas, diminuiu os homicídios, zerou os homicídios praticados por esse grupo de pessoas. E é justamente essa situação desses três homicídios que vocês convocaram, não é uma coletiva, Casa Grande? Para falar sobre aquele caso, acho que você se recorda da Rafaela, que foi assassinada aqui na Avenida Danilo Galeazzi em março deste ano. Ela voltava, ela tinha ido visitar o companheiro no CDP aqui de Rio Preto. Ela voltava, estava dirigindo o carro quando foi baleada na cabeça. E essa morte tem relação com outras duas que aconteceram alguns dias antes. O que estava acontecendo ali, doutor? A Rafaela teve um relacionamento com a primeira vítima dos três homicídios, que é o Marcos Vinícius. Posteriormente, ela participou de uma vingança que acabou causando a morte do Tiago Gabriel. Segundo as investigações, morreu enganado. Era muito parecido com a pessoa envolvida nos crimes. E a terceira, que foi investigada pelo doutor Vander, ela acabou sendo a vítima. Quer dizer, ela tinha um envolvimento com alguém que estava no CDP e tinha um envolvimento com alguém que estava aqui fora. Aí essa pessoa que estava aqui fora foi vítima de um homicídio de um amigo do que estava detido no CDP, é isso? Isso. Começou uma cobrança, um tirando satisfação com o outro e acabou culminando na morte do Marcos Vinícius. A primeira hipótese que a gente trabalhou é que o preso, o marido da Rafaela, seria o mandante do crime. Mas, segundo o doutor Vander, essa hipótese está quase descartada. E aí a Rafaela teria ido tirar a satisfação e nessa situação de tirar a satisfação, uma pessoa morreu por engano. É, ela foi se vingar e aí ocorreu a morte do Tiago Gabriel, que a polícia trabalha com a hipótese que ele morreu enganado. Fora isso, teve uma tentativa de homicídio. O autor dos disparos que mataram o Marcos Vinícius estava num bar. A adolescente estava com o seu veículo e com outros atiradores que efetuaram disparos no adolescente. Acabou acertando uma pessoa que não tinha nada a ver com a guerra criada e no dia seguinte ela foi morta. E nesse final de semana, eu agradeço a sua entrevista, doutora Alceu. E nesse final de semana, como você disse, em Casa Grande, dois outros homicídios. Uma pessoa está presa, já foi esclarecido. E o outro, a DIG, já está com a investigação bastante avançada. Voltamos com você. É uma onda de crimes que preocupa bastante. A gente observou vários casos que a Melissa foi trazendo aí junto com o doutor Alceu Lima de Oliveira Júnior, trazendo as informações e os detalhes pra gente. Essa é a ideia, né? A polícia civil descobre. Não tem como evitar, porque a prevenção quem faz é a polícia militar. Mas a polícia civil, depois de instalado ali o problema, faz toda a investigação pra justamente esclarecer e colocar um ponto final. Obrigado, viu, Melissa, pelas informações. Ainda falando de Rio Preto, polícia civil está procurando pelo segundo suspeito de ter matado um homem de 50 anos no início de março no Distrito Industrial em Rio Preto. Me dá as imagens que nós recebemos do Circuito de Segurança. Bom, o suspeito foragido que aparece aí nessas imagens, entrou na casa com um comparsa que já foi preso pela polícia, né? Nesse ângulo ainda a gente não consegue observar. Agora sim mostra o suspeito saindo com uma moto, né? A moto da vítima, além de um notebook. A gente está observando aí o outro suspeito deixando uma mala com pertences pessoais dessa vítima. Bom, quem tiver informações sobre esse criminoso deve ligar pro número 197. A denúncia é anônima, é sigilosa. Você que sabe, às vezes conhece a pessoa que mora no bairro, tem alguma informação que possa levar, ou então já sabia de algo, mas ficou com medo de contar, procura a polícia. É fundamental essa ajuda. Me coloca novamente a ação do bandido, talvez numa peça de roupa, já que a gente não consegue observar em detalhes o rosto dela, mas a gente consegue mostrar então novamente aí essas imagens pra verificar como foi a ação desse criminoso. Aí sim, novamente no ponto pra você. A gente está observando a saída na parte superior, ó, de rosto limpo, tava de boné e uma camiseta, e esse outro jovem aí de capacete pra dificultar a identificação, mas de bermuda e camiseta. Às vezes o biotipo, né, acaba auxiliando aí na denúncia. Então, reforçando, o número pra denúncias é o 197. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.